Olá pessoal, estava conversando hoje com uma aluna e veio essa questão, achei muito interessante, muito apropriada, que é a questão da gente usar o WhatsApp, o Telegram nos cursos de Reiki, no contato com os alunos, no contato com os reikianos. Então, para mim, principalmente o WhatsApp, o Telegram eu tenho, mas uso muito pouco, não tenho uma frequência muito grande, mas o WhatsApp principalmente, foi realmente uma revolução, foi uma revolução, porque mesmo nos cursos presenciais, a montagem da turma, às vezes o aluno sabia por uma outra pessoa, colocava um cartaz, deixava um panfleto, então a pessoa pegava, se interessava, entrava em contato, verificava a turma, coisa e tal, e se inscrevia. E a gente vinha a se encontrar no dia da iniciação, que as minhas turmas presenciais eram uma tarde, cinco, seis horas durante a tarde de sábado ou a tarde de domingo, e conversávamos durante o curso, trocávamos ideia, havia a exposição, as dúvidas, a parte prática e tudo mais, e após a iniciação, a gente se desconectava. Na época, na época ainda não tinha muito WhatsApp, estava começando o WhatsApp, nem tinha, na verdade, eu acho. Boa parte dos meus cursos presenciais, veio o WhatsApp e veio depois. E ligação de celular ainda era cara, então, para a pessoa entrar em contato com o celular e ficar conversando de uma hora, duas horas, três horas, era raro. Telefone fixo também não era muito comum, eu não costumava divulgar, para preservar um pouquinho a liberdade da gente, porque telefone fixo atrapalha mais a família. do celular, a gente consegue se separar e ir para um lugar distante, reservado e conversar um pouquinho, telefone fixo já tinha um pouco mais de dificuldade. Então, haviam dificuldades grandes de contato com os alunos. Embora aqui na minha região, o pessoal seja, pela cultura, seja um pouco distante, assim, terminava o curso, muito poucos alunos mantinham um contato muito relevante comigo, ou entre eles, para tirar dúvidas, questionar, comentar. Acabavam, muitas vezes, se reunindo no próximo nível. Um pouquinho antes do próximo nível, vinha, trocava uma ideia, coisa e tal, e aí encaminhava. Com o advento do WhatsApp, até um pouco antes, com o e-mail, atendia muitas pessoas por e-mail, se trocavam muitas ideias por e-mail. Mas, até foi um dos motivos pelo qual eu parei de fazer textos no blog e virou um vídeo-blog, o vídeo acaba se tornando mais fácil. Expor as ideias, trocar, tirar as pequenas diferenças, aparar arestas. Porque, às vezes, a gente escreve uma coisa, um pensamento, com uma ideia, quem lê, lê com uma outra perspectiva, entende o diferente e, às vezes, acabam surgindo alguns atritos indesejados. Então, o e-mail que já existia, ajudava, facilitava bastante, mas tinha algumas dificuldades. Embora, ainda hoje, eu tenha bastante contato com pessoas por e-mail, com alunos e futuros alunos. Mas, com o advento do WhatsApp, a coisa mudou muito. A coisa cresceu, assim, de uma maneira muito produtiva, muito boa. Porque eu me torno muito mais acessível, muito mais disponível para o contato dos alunos. E eu atendo tanto alunos antigos, quanto futuros alunos, quanto alunos de outros mestres que vêm até mim para tirar uma dúvida, para questionar, como simpatizantes que querem trocar uma ideia, pessoas que buscam atendimento, pessoas buscando curso e pessoas que, por alguma razão, por curiosidade, ouviram falar sobre o reiki, ou radiestesia, ou alguma coisa assim, e entram em contato para conversar, para trocar ideias, para tirar dúvidas. E aí, eu sempre coloco nos vídeos e nos contatos, eu atendo dentro da minha possibilidade. Eu não estou ali com o celular na cintura o tempo todo. Na verdade, eu procuro organizar um pouco o tempo, porque senão a gente se dispersa muito. Mas, nesse processo, às vezes, o que se troca de áudio e de informação é muita coisa. Muita coisa. Áudio de 10, 15, 20, 30 minutos, que responde as dúvidas da pessoa, que oferece um esclarecimento, traz um site, compartilha-se muita coisa, intuição para os vídeos, né? Intuição para os vídeos. Então, realmente, se tornou algo, assim, muito interessante. Tem também os áudios ali do Instagram, mas eu, às vezes, acabo até esquecendo de olhar. Tem os áudios do TikTok, que também estou postando alguma coisinha lá para diversificar, mas, às vezes, também eu acabo esquecendo. Então, o WhatsApp acaba se tornando, pela facilidade, pela praticidade, muito bom. Muito bom. E a gente consegue ensinar, a gente consegue dar o suporte, compartilhar com os alunos, os futuros alunos, simpatizantes, de uma maneira que antes não existia. De uma maneira que antes não existia. Interessante que uma das grandes críticas que se tem com relação ao curso à distância é esse contato com o mestre, né? Ah, tem que ver o mestre, tem que cheirar o mestre, né? Até isso, eu já escutei por aí, né? Tem que ter o cheirinho do mestre. Então, tem que abraçar, tem que tocar, tem que ver o mestre, né? Mas, se eu for fazer uma comparação, o contato que eu tenho hoje com os alunos, né? Alunos do Brasil todo, do mundo inteiro, com o recurso de WhatsApp, por voz ainda, a chamada por vídeo ainda não está muito popular, né? A internet ainda está melhorando para a gente evoluir para chamadas de vídeo. É imenso. É imenso o benefício que se tem, o acesso, a disponibilidade, coisa que você realmente não tem no presencial. Porque eu acredito que a maioria dos mestres é mais ou menos o que eu coloquei. O curso, seja de 4, 5, 6 horas, 8 horas, 2 dias, 3 dias, as pessoas chegam no momento do curso, tem aquela interação e vão embora e depois, às vezes, não conseguem mais contato com o mestre, porque o mestre, de certa forma, acaba se tornando um pouco distante. Mas, eles também, os mestres que dão hoje cursos presenciais, também tem o WhatsApp, também estão disponíveis para dúvidas e dar suporte para os alunos. Então, para eles também isso é muito bom. Embora, nessa época de pandemia que nós estamos, os cursos presenciais estão tendendo a zero, né? Está muito complicado. Mas, essa crítica de acesso ao mestre que no curso presencial você tinha, no curso à distância, não. Ela sumiu. Ela sumiu. Ela foi superada, na verdade, né? O que eu consigo hoje dar de atendimento e de suporte para os alunos é muito maior. Muito maior. Em tempo, em qualidade e em disponibilidade é muito maior. É claro que, assim como a gente não pode simplificar e achar que todo curso presencial é excelente, a nota 10, nem todo curso online, nem todo curso à distância é excelente, a nota 10 também. Você tem que realmente entrar em contato com o mestre, trocar ideia, ver se há sintonia energética, ver se há uma sintonia de conhecimentos, na parte didática, de conteúdo, ter ideias, né? Para que você escolha um bom mestre, adaptado à sua realidade, em sintonia com você, para que o seu processo de desenvolvimento dentro do reiki seja produtivo, seja uma coisa que entusiasme você, que instigue você a prosseguir e que você aprofunde o seu processo de autoconhecimento, né? Então, em ambas as possibilidades, né? Em ambas, iniciação presencial, iniciação à distância, é importante o contato com o mestre. E aí o WhatsApp ajuda. WhatsApp, Telegram, Instagram, as redes sociais, né? Ajudam porque você consegue chegar. Não em todos. Nós temos muitos mestres que, pelo volume, pela importância deles, pelo estilo de vida, eles têm uma secretária, alguma coisa assim, um secretário, ou acumula um monte de e-mail, acumula um monte de mensagem, eles respondem quando podem. Temos diversas dinâmicas aí, né? Nesse ambiente. Mas, é muito, muito interessante. E os recursos que a internet oferece, né? Hoje, por exemplo, eu disponibilizo os questionários do curso do Reku Sui online. A pessoa entra lá, faz o questionário, já tem a resposta, né? Aquelas questões mais interessantes, tem uma sugestãozinha ali. A pessoa anota, recebe um e-mail, entra em contato, tira as dúvidas, aí errei isso por quê, entendi aquilo, né? Minha perspectiva era outra. E aí, vale a pena. As apostilas estão online. Tem muito, 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 muito vídeo no canal. Praticamente, quase todas as dúvidas que os alunos foram tendo ao longo do tempo, tem um vídeo explicando. Então, a pessoa pode organizar o seu aprendizado, né? Ou a sua própria reciclagem. A pessoa, às vezes, as fez com outro mestre. E vem, aproveita os vídeos. Estão ali disponíveis para todos, né? Eu não tenho qualquer restrição. Tenho o maior respeito por todos os mestres, por todos os estilos de formação que a gente tem por aí. Procuro sempre auxiliar, né? Uma postura que eu busco ser sempre correta, né? Porque, às vezes, a gente recebe críticas de outros mestres, recebe reclamações, mas, ainda assim, procuro sempre organizar a coisa e colocar no contexto. Antigamente, havia muita dificuldade, havia muita falta de informação. Hoje em dia, nós temos aí um pouco de dificuldade ainda, porque nem todos se atualizam, nem todos buscam, mas todos crescem com o reiki, todos avançam, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Temos que sempre levar em conta a realidade de cada um, o momento de cada um, né? E a internet, todos esses recursos aí facilitaram bastante, né? A vida, eu creio, de todos os mestres de reiki, e não só de reiki, de todos os cursos que surgiram online, né? Toda essa parte de EAD aí, ensino à distância, evoluiu bastante. Trabalho remoto, trabalho à distância, evoluiu bastante também, né? Então, nós temos muita, muita opção. O reiki tem alguma questão de teoria, que o aluno tem que estudar, tem que trocar ideia com o mestre, tirar as dúvidas, mas tem uma parte prática também, né? E quando você vai para a prática, que surge, às vezes, o maior volume de dificuldades e de dúvidas. E aí, você tendo um mestre com o qual você consiga trocar, com o qual você consiga compartilhar, com o qual você consiga se aproximar para questionar alguma coisa, é fantástico. E aí, WhatsApp, Telegram, Instagram, blá, 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 blá. Todos eles auxiliam, todos eles são meios muito interessantes. Mas essa possibilidade principal, que é um dos recursos que eu mais utilizo, que é o áudio via WhatsApp, é realmente um grande diferencial, né? Então, você escuta ou você lê a dúvida do aluno ou da pessoa interessada e a gente pode escorrer tranquilamente ali, né? Eu não poupo muito o falar, mas procuro ser bem conciso, não me expandir, não divagar muito. Mas falo normalmente, não cuido o tempo, né? Até um detalhe interessante, às vezes, nem todas as pessoas têm um plano que abrange muitos minutos. Mas, normalmente, o pessoal vai escutar em casa, né? Vai pelo Wi-Fi, não, pelo 3G ou 4G ou 5G. Então, bem tranquilo. As pessoas também, no tempo delas, vão pegar o meu áudio, vão escutar, vão ponderar, vão questionar mais, vão ajustar algumas coisas e vão avançando. Então, é muito bom. E a gente aproveita, né? A gente aproveita bastante. Para quem gosta de ensinar, não apenas de fazer a iniciação, embora isso não seja ruim, não há nenhuma crítica minha, né? Nós temos mestres iniciadores e isso é fantástico. O mestre vai lá, faz a iniciação e some. Pronto. Está iniciado. Agora te viram. Vai buscar informação. Vai ter a tua iniciativa, né? Vai ter um pouco de autodidatismo e buscar. Nós temos mestres assim. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom esse tipo de coisa, porque são muitos alunos. São muitos alunos. Então, você vai iniciando, iniciando, iniciando e a pessoa vai seguindo o caminho dela, né? E tem mestres que gostam de ensinar, né? Eu dei aula boa parte da minha vida. Gosto de ensinar. Então, tem o YouTube aí, que é um dos canais fantásticos que eu tenho. E a gente vai ensinando, vai ensinando, né? Vai oferecendo informação, sem querer convencer ninguém. Isso é muito importante. Sem querer convencer ninguém. E oferecendo, né? Riquianos. Riquianos que estão reciclando. Para pessoas que estão interessadas. Para simpatizantes. Para os críticos também, né? Às vezes, quando aparece um outro crítico me ferrenho aí, porque a ciência é isso, porque a ciência é aquilo. A gente procura também, né? Um acolhimento adequado. Com educação. Responder, né? Se colocar à disposição. E, às vezes, impor alguns limites. Porque tem pessoas que se tornam, às vezes, até agressivas. Mas faz parte do processo, né? Faz parte do processo como um todo. Então, para a parte de ensino, realmente é uma vantagem muito grande. Inclusive, para a parte de atendimentos que eu faço, né? Terminou o atendimento, ok, tranquilo. Mas, às vezes, a pessoa retorna com áudios, com dúvidas e questionamentos, que eu respondo também, tranquilamente, né? Embora alguns cobrem essas coisas extras, eu procuro estar disponível. Tendo dentro das minhas possibilidades, tendo dentro do meu tempo, a gente oferece essa... ou aconselhamento, ou elucidação, né? De alguma dúvida, algum questionamento. Então, é muito bom também. Então, realmente, foi uma mudança, assim, muito grande. Um avanço muito grande. Um ponto, um aspecto muito bom que a tecnologia nos oferece, né? E, claro, tem alguns detalhes ruins. Como quase tudo, tem. Ah, de vez em quando, mas bem, de vez em quando aparece alguém que te manda uma mensagem à meia-noite. E, às duas da manhã, ele te manda outra mensagem reclamando que tu não respondeu ainda, né? Ou a pessoa manda uma mensagem no domingo à tarde, duas da tarde, e às três da tarde, ela também manda uma outra mensagem, às vezes até um pouquinho mal educada, dizendo, mas como que tu não responde ainda? Tu não quer dar o curso? Tu tá dispensando alunos? Então, as pessoas, às vezes, perdem um pouquinho esses limites, né? De dia e de hora. Mas são casos raros. Pelo menos comigo, pelo menos comigo, são casos raros. E mesmo sábado e domingo, eu tendo disponibilidade, eu procuro responder, né? Não deixo avançar muito. Então, tem esses detalhes. Tem esses detalhes. Acontece. Mas, como eu disse, no meu caso, são muito raros. Outros mestres, outros amigos, já reclamaram um pouquinho mais, né? Sobre isso. Mas aí depende do tipo de aluno, do tipo de mestre, das relações que se estabelecem, né? Às vezes, estimula isso. Então, são cuidados que a gente tem que tomar. Impor certos limites. Como eu digo, eu respondo todas as mensagens que eu recebo. Seja por e-mail, por Instagram, Facebook, Whatsapp, Telegram. Mas sempre com o meu tempo, né? Não exatamente no mesmo momento que eu recebo. E, às vezes, certas questões, certos questionamentos, precisam de uma certa ponderação, precisam de uma certa pesquisa, para que a gente possa responder adequadamente. Então, esse é um cuidado também. Mas, gosto bastante. Gosto bastante dessas ferramentas. Procuro utilizá-las bem, né? Para poder oferecer um material de qualidade, um atendimento de qualidade para as pessoas. E a gente ir espalhando cada vez mais o reiki, né? Sistemas de energia, meditação, ayahuasca, e tantos outros assuntos que eu abordo, de uma maneira, assim, bem abrangente. Atendendo a necessidade das pessoas. Legal, pessoal? Então, era isso. Gratidão. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.